Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como que eu faço para adiantar, deixar pré-preparado o meu suco verde. Não é todo dia que eu uso suco verde, mas eu costumo ganhar muitas folhas, muitos vegetais orgânicos lá do sítio do meu pai. Eu costumo separar alguns vegetais que eu ganho, algumas folhas, e deixar pronto como pré-preparo de um suco verde. Porque daí quando baixa uma ansiedade, quando baixa uma fome, eu quero manter ali a linha da dieta, eu tenho prontinho no meu freezer, opções de suco verde, para só bater com água e estar pronto, na mesma hora. Opção de café da manhã, opção de lanche da tarde, às vezes para uma ceia, então é sempre bom a gente ter aí um pré-preparo de coisas saudáveis, porque isso ajuda no dia a dia a gente manter ali a linha, uma dieta mais saudável. E aí, vamos para o vídeo? Roda-lo! Música Aqui eu gosto de retirar o cabo. Vocês podem fazer com caule também, tá? O suco verde vai ficar mais fibroso. Ou vocês podem reservar, picar normalmente para refogar junto da couve. Do jeito que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês, eu gosto muito de refogar caule da couve junto com a couve. Então eu prefiro do que no suco verde. Eu gosto de alterar também a couve com alface, folhas de alface, para não ter que usar a couve crua todos os dias no suco verde. Quem tem problema com tireoide deve evitar diariamente a couve crua. Então eu faço para duas vezes na semana. Aqui eu vou colocar salsinha. Salsinha é um excelente alimento, riquíssimo em cálcio. Ótimo para o útero. Limpa o útero. Bastante salsinha no suco. Eu tiro os cabinhos para o suco não ficar muito fibroso. Difícil de ingerir. Porque geralmente eu não couro o suco. Aqui eu tenho gengibre, que eu adoro. Anti-inflamatório. Anti-gases. Eu gosto de descascar o gengibre assim, ó. Bem facinho. Então aqui eu coloquei cenoura. A salsinha, a couve e a cenoura são todas orgânicas lá da roça do meu pai. Então a gente tem que dar muito valor. Por isso que eu gosto de congelar essa couve já fazendo esse pré-preparo do suco verde. Porque rapidinho ela amarela. E a gente acaba perdendo. Aqui eu escolhi uma fruta para o meu suco verde. Então eu sempre dou essa dica para diabéticos. Evitar excesso de frutas nesse suco verde. Então eu escolhi a maçã. Mesmo assim, vai apenas meia maçã por suco. Tá vendo? Tô colocando meia maçã para esse suco. E meia. Eu poderia ter escolhido uma rodela de abacaxi. E evite, caso você seja diabético, excesso de frutas. Então aqui eu faço tipo um enroladinho. Uma trouxinha. Esses saquinhos aqui de congelamento. Vou colocar aqui dentro. E aí vocês podem criar o sabor que vocês gostam. O sabor que vocês têm em casa. Faz a trouxinha. Agora a gente vai congelar. Aqui ó. A gente já tira. Tá tudo congelado. Coloca dentro do liquidificador. Eu também tenho esses gelinhos de abacate. Como abacate não dá o ano todo. Eu faço gelinhos de abacate. E aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando. Como congelar abacates. Esse abacate. Ele deixa o suco cremoso. Gorduras de alta qualidade. Que sustenta muito. Então aqui nesse suco. Eu tenho baixo teor de carboidrato. Alto teor de fibras. Antioxidantes. Fica maravilhoso o sabor. Vocês já conhecem o meu e-book. Show Diabetes. São 50 receitas para controlar a glicemia. Todas low carb. Sem glúten e sem leite. Eu vou deixar aqui no descritivo para vocês. Deixa aqui nos comentários. Se vocês têm costume de fazer suco verde. E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês também. Suco para diabéticos. Quais as orientações. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Se gostou do vídeo. Deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. E espero que tenha sido útil essa dica para você. Fui.